Música Para quem se pergunta onde as minhas galinhas empoleram? Sem chuva, aqui! Com chuva, ali dentro. Não, tem loja com um trem desse? Elas estão lá dentro. Vamos comer. Não está todo mundo. Não está todo mundo aqui, porque tem uma que já está no ninho. Não é, minha filha? É, papai. Eu já estou aqui. Botando meu ovinho. A ração do seu. Apesar de que, gente, eu estou colocando ração para elas, é só por desencargo de consciência mesmo, viu? Porque como elas estão soltas, elas acham muita coisa para ciscar aqui. Acaba que nem precisa ficar dando tanta comida assim, não. É incrível a capacidade que essas galinhas têm de ciscar. Olha o que é que elas fizeram de ontem para hoje. O cisqueiro que elas aprontaram. É mesmo assim, vocês podem ficar aí. Agora, vou pôr ração para as codornas. Enquanto essa sacha está aqui tomando um solzinho, um pouquinho também, bebê peito. De manhã assim cedo, eles são extremamente nervosos. Porque de manhã cedo, fica passando uns gaviões voando aqui por cima. E pensa nos bichinhos que ficam desconfiados. Vamos comer? A zoeira que eles aprontam para sair vômen. Elas vão surgindo do meio das telhas para comer. Gente, essas daqui, para quem não sabe, são codornas japonesas. As famosas codornas de postura. Só que as linhas são muito mansinhas. Principalmente essa branquinha aqui, ó. Ela é a mais mansinha de todas. Eu vou colocar um pouquinho de alpiste para eles também. Sabe que os periquitos estão tudo do lado de lá. Epa, que deu foco aí. Os periquitos estão tudo do lado de lá, ó. Meu casal original está só o macho aqui, o Eduardo. Eu não sei onde está a Mônica. Não estou vendo ela no meio da turma ali. Estou vendo só minhas galinhas ciscando. Minha gata tomando sol. E aqui em casa é assim. Tem cachorro tomando sol ali na frente. Tem um foquinho tomando sol aqui. E as galinhas andando para lá para cá. Ah, o Eduardo está ali. Gente, não estou vendo a Mônica. Eu vou achar ela. Eu vou filmar ela para vocês verem. Quer ver essas daqui felizes? É isso daqui, ó. É um pouquinho da alpiste. Isso aqui que é um paraíso. Esse daqui passou para o lado das minhas pernas. Olha uma chinesinha. Vixe, Maria. Essa hora da manhã está ruim para filmar. Porque o sol está bem estouradão aqui agora, né? Ah, essa cordoninha aqui não gosta de mim. Deu para ver, né? Gente, tinha que existir uma tecnologia de cheiro. Para vocês sentirem o perfume dessa ração desses periquitos. Gente, tem um perfume tão bom de mel essa ração. Assim, até eu tenho vontade de provar ela, tem hora. Sério, ela tem muito cheiro de mel. Mel, mel mesmo, sabe? Mel de abelha. Acho que é por isso que ninguém resiste. Todos os bichos gostam dela. Deixa eu pôr aqui no cantinho. Tá vendo? As cordoninhas tudo desenroladas. Vamos procurar ver se tem novo. Não, por enquanto não. Tem que sair olhando, gente. Atrás das telhas. Porque elas voltam escondido. E eu estou juntando para a polpa chocar junto com os ovos dos bichos que eu comprei lá do Murilo, né? Aqui tem mais duas. Elas gostam sempre de ficar assim, escondidinha. O negócio delas é ficar assim, escondidinha. Tem um casalzinho, mesinha, lavanda. Parece que ainda... Ó, mas acharam... Achei uns grilos aqui. Já vamos fazer a festa, ó. Não, não vai não grilo pro lado nenhum, né? É que eu não sei no meu pé que come do mesmo jeito. Então, nem aí. A festa tá pronta. Ó, o machinho pegou um grilinho, tá vendo? Ó, ele tá chamando as feminhas. Gente, Esses bichinhos aqui são bonitinhos demais, ó. Ele nem é da mesma espécie dela. Mas só porque ela é fêmea e ele é macho, ele deixa ela pegar a raçãozinha, os grilinhos dele. Ó, essa daqui acha um grilinho que é maior que ela, se tem em casa. Não tem nada não. Ela pega. Ó, essa lavandidinha aqui é porque já foi mãe aqui em casa. Ela já teve seis filhotinhos. Só que só sobrou dois. E foi os dois que quando o Floquinho invadiu o viveiro do Lá de Lá, ele matou. Matou os que nasceram aqui em casa. Gente, de verdade, eu não tô vendo a Mônica. Engraçado. O que que ele tá tanto futricando ali do lado? Não é possível que vocês começaram a fazer ninho aí. Gente, porque não tá entendendo. Ó, esse daqui é a parede. Peraí, tô tirado no zumbi. Esse daqui é o viveiro. Que antigamente o meu viveiro de periquitos ele vinha só até aqui. Daqui pra lá não existia. Aí, como eu achava esse espaço aqui que eu tenho pra eles pouco pra voar, eu e minha mãe aumentamos. Eu, minha mãe e minha madrinha. Minha madrinha é minha maior cúmplice nessas coisas. A gente ia até mandar um abraço pra senhora que é de milhões. Tipo assim, aí acabou que a gente aumentou até lá no final. Olha, inclusive a saga que a gente tá sofrendo é pra achar um macho pra essa canária mandarim, coitado. O machinho dela faleceu. E aqui na minha cidade, aqui em Palmas, é difícil demais dar conta de achar esses bichinhos exóticos. Alguns tão comendo. Agora eu vou lá olhar o que é que ele tanto olha naquela frestinha ali. Eu tô achando que eles tão alinhando aqui. Não dá pra ver nada, né? Enquanto isso, elas tão correndo atrás de mim. Deixa eu mexer aqui, que aí vai sair um monte de mil, quer ver? Alegria que elas ficam quando eu começo a mexer nessas tênis. Porque elas sabem que vai sair um monte de grilo daqui do meio. Então elas já ficam em volta, ó. Tá vendo? Elas sabem, ó. Papai vai mexer e vai sair um monte de bichinho. Então a gente fica aqui perto. A gente já fica aqui perto. Olha, tá vendo? Tão de grilinho que sai pulando. Esses grilinho de jardim são uma festa pra essas codornas. Uma festa. Aí, ó aqui, ó. O que ainda tem? Eu não consigo filmar. Tá vendo, ó? É desses grilinho de jardim. Elas pegam tudo. Pensa. Pegou, comeu. E elas ficam passando atrás dessas telhazinhas aqui que é a casinha delas. Programou só pra maiores de 18 anos. Mas ela não larga do grilinho dela. Olha aqui, a pequenininha. A chinesinha achou um também, mas do tamanho dela quase. Ô, meu filho. Acabou. Pus eles pra pular e era pra vocês pegarem. Temos uma chinesinha cantando. O grilo grilo maior do que ela. E essa daqui foi a que já foi mais linda. Gente, elas são super boncinhas. Tirando aquela codorna ali. Gente, aquela codorna ali ela me odeia. Tá vendo o tanto que ela ficou desconfiada? Ela não me beira. As chinesinhas. Quem sabe como é que é a codorninha chinesinha? É uma ave muito estressada, né? É uma ave muito nervosa. Não é uma ave que gosta de ficar beirando a gente. Mas as minhas elas são bem mansas. Não é uma ave que gosta de ficar beirando a gente com a dona. Nenhuma espécie de codorna na verdade. Não é só a chinesinha. A chinesinha é simplesmente só mais estressada do que as outras, né? Mas essas minhas aqui contanto que eu não fico pegando nelas tá tudo bem. Estou com o dedizinho delas. Por enquanto devido ao ataque do floquinho que me viveu eu soubeu só com dois casais de codorna chinesa. Essa lavandinha com aquele lavandinha e essa olha que dela e esse lavandinha com essa ancestral. elas botam só mais para o final do dia. Então mais para o finalzinho do dia eu vou colocar vou pegar os ovinhos delas um pouco chocado. Olha, tem um machinho ancestral aqui também um bufei esse gás. Olha, ele já se enfiou lá para trás. Espera. Aqui ele faz parte do grupo dos desconfiadinhos. Ele não faz parte do grupo dos calminhos. Olha, passou correndo. Verdadeiramente ela não gosta de mim, gente. Ela é muito estressada. Viu? Ela não gosta de mim. De jeito nenhum. As outras chegam ficam nervosas contanto que ela é estressada. Mas elas as outras em si não estão nem aí para mim. Como eu disse contanto que eu não pegue ninguém pegar eles e segurar tá tudo bem. Escondando aqui em volta de mim. As chinesinhas nem ficam tão escondidinhas. Né? Que normalmente elas ficariam estressadas ficariam segurando lugar para esconder. Elas não ficam. Pelo contrário. Mas essas chinesinhas são bonitinhas, gente. Parece que tem um bombadorzinho desenhado. Olha isso que vai passar aqui. As perninhas todas são amarelinhas. Parece uma garcinha. Essa daqui é uma das mais antigas. Minhas é uma das mais mansinhas. Essa branquinha. Eles querem o grilo. Graças a Deus tá fazendo bastante sol. Elas ficam agitadas. Eufóricas. E esse daqui é o assassino oficial de codornos aqui dessa casa. Não pode entrar de jeito nenhum aqui dentro desses giros. Certo, bonitão. Vamos dar licença. Deixa eu passar. Fechado. Nossa. Abriu um sol aqui agora. As cachorras tomando um solzinho. Esse daqui quando minha mãe vê. esse. Torninho aqui ciscando na frente. Belinha. Aí, seguindo as dicas do Murilo, eu larguei... Olha, eu achei minha calçadeira. Eu larguei os ovos no meu quarto mais fresco que eu tenho aqui. Esse quarto aqui não pega luz direta. Coisa mais difícil do mundo. Acontecer igual tá acontecendo hoje, dele ter um solzinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer toda, a cada três horas. venho aqui e rotaciono todos os ovinhos. E afinal, amanhã minha chocadeira chega e no vídeo de sexta-feira vai ser colocando os ovinhos todos pra chocar. Eu apoio eles assim e giro. Fico de cair. Ele é a mesma coisa que eu apoio ele e giro. Aí, mais tenso é esse aqui porque tem os ovos de Bob White que é pequenininho. Aí, eu giro ele com todo cuidado do mundo pra não ter perigo de cair no movimento. Aí, aqui tem quatro ovos das minhas codornas por enquanto. Dois da chinesa, quatro da japonesa. Os três fazões azul. Aqui estão os fazões brancos. As Bob Quail. Aqui tá as Perdichucar e aqui tá uma valente. um bebê peito carente. Meu nome é Valente. O bom é que elas não fazem um pingo de questão de disfarçar que estão entrando aqui só pra comer a ração dos cachorros. Bonitinho. Você também, Maria Bonitinha. Pode dar licença. Vocês nem disfarçam? Não, senhora. O que vocês querem aqui dentro? Não, senhora. Não, senhora. Vai lá pra fora. E agora um fato interessante. A gente sempre quis ter uma moreira aqui em casa, né? Aí a gente foi lá e arrumou essa daqui. Abriu o olho pra quê, né? Nesse sol. Gente, acontece que a gente queria moreira porque nós gostamos de amora aqui em casa. Muito prazer. Era uma moreira macho. Sabia nem que tinha como isso. e ela nunca vai dar amora. Que tal essa? Nunca vai dar amora. Você vai dar essa power scombrazona que ela tá dando, mas amora mesmo. Uma das coisas pelas quais eu mais prezo é a qualidade de vida dos meus bichos. No início, o meu viveiro era só há muitos anos atrás. Era todo de madeira e era só até essa altura dessa barra aqui, ó. Só que aí eu comecei a crescer e começou a não me caber aí dentro. Aí minha mãe me mandou aumentar e fazer ele de alvenaria. Alvenaria, é. Porque fizeram ali de concreto e aqui tudo de alumínio. Ou é metal, não sei. Aí fez essa parte aqui. Eu continuei crescendo, passei a não caber aqui mais também. Aí minha mãe juntou com a minha madrinha e minha avó e fizeram esse power viverão dessa altura toda. Porque ele tem mais de dois metros de altura. porque eu tenho um metro e oitenta. Vou virar pra vocês verem aqui que legal. Eu tenho um metro e oitenta até aqui. Eu estico o braço e quase não alcanço a ponta. Então assim, aqui é bem alto. É bem alto mesmo. E ele é alto, ele é largo. Ele tem dois metros e meio é três de largura por oito de comprimento. Tem quatro aqui e mais quatro ali. Então assim, acaba que é um viveiro bem grande porque como eu falei a minha maior prioridade é o bem-estar das minhas aves, dos meus bichos. E antigamente eu ainda tinha muito mais periquitos do que hoje. Porque hoje eu tô com uns quarenta periquitos no máximo. Antigamente eu tinha ali dentro daquele viveiro cento e cinquenta periquitos. O negócio é que eu fui me desfazendo deles porque eu vi que apesar deles terem espaço tava ficando apertado e estressante pra eles viverem numa colônia tão grande de tantas aves ao mesmo tempo. Aí eu peguei e diminui, vendi mais da metade dos periquitos. Fiquei só com as cores que eu mais gosto que são os verdinhos e os azulzinhos e os brancos. Porque tem um monte de cor de periquito diferente, né? Quem conhece sabe que o periquito é um dos bichos que mais tem coloração disponível aí no mercado. Só que eu fiquei com as minhas favoritas. Eu vou tentar filmar eles um pouquinho. O negócio é que depois que eu vendi que eu tive que entrar no viveiro e pegar alguns deles eles ficaram muito nervosos com a gente entrando lá. Então eu vou entrar vou esperar eles acalmar e aí eu fio um pra vocês verem. Nesse exato momento a maioria deles tá de cá. Aqui a Lilica, minha calopsita. Que eu achei. Acharam ela num bar aqui em Palmas dentro da boca de um gato. Como sabem que eu sou muito apaixonado por pássaros que pegaram e me trouxeram ela. Esse daqui que é o tunico que é o macho dela eu comprei porque eu tava achando a Lilica muito sozinha. E aí os periquitos é que eu falei. As minhas cores favoritas são os verdes e os azuis. São os meus tons favoritos de periquito. Principalmente os verdes. Tem aqui o verde militar tem um verde com amarelo aqui uma feminha que eu acho linda. Eu tenho... Ah, esses daqui que parecem uma coloração de tons pastéis verdes e azuis. Olha que coisa mais linda. Tem os todos branquinhos tem os amarelinhos. E aí o que eu fiz? Eu mantei as cores que eu mais gosto as cores que aqui em Palma são mais difíceis de achar e as cores repetidas eu mandei tudo embora. Olha esse daqui você vê não sei se dá pra ver ela tem uma manchinha azul na barriga e ela é toda verdinha mas o peito dela é meio azulado. Não sei se na câmera dá pra ver direito igual dá pra ver ao vivo. Eu tenho alguns nesse estilo de periquitinho que é todo verde tem uma manchinha azul do nada no meio do peito olha que coisa na dentinha aqui são dois machos tá e eu tô na saga de achar um parceirinho cadê ela? Ah, pra mim a canarinha é mandarim e aí eles vão lá pro outro lado uma das desvantagens de viver esse tão grande é essa se eles resolvem que querem ir pra longe eles tem como ir pra longe tipo assim pra longe se eles não quiserem ficar perto eles não ficam eles não são obrigados como diria como diria a música lá deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada meus periquitos esse aqui é uma femininha azulzinha um dos meus favoritos é aquele verdinho abacate ali que ele nasceu aqui em casa a mãe dele inclusive é esse casal verdinho aqui o pai dele é esse verde militar e a mãe dele é a verdinha clarinha bem aqui esse é irmão dele esse daqui é irmão dele deixa eu ver aqui cadê os outros irmãos dele tem mais ela teve vários filhotinhos esse aqui ó tá vendo esse amarelo com verde é irmão dele também eles todos nasceram nesse padrão de coloração de amarelo com verde esse dele também e todos os que vocês verem que são nesse padrão aqui lilás e azulzinho são filhos desse machinho aqui desse branco com peito lilás esse arlequim eu acho que é arlequim né se eu tiver errado corrijam são filhos dele com uma roxinha com a Mônica que apareceu no vídeo de ontem não sei se vocês repararam quando eu falei ah esse aqui no peruquitinho mais antigo casalzinho só que infelizmente eu não tô vendo a Mônica gente eu não tô achando ela eu tô achando que aconteceu alguma coisa e não enquanto eu tava fora de férias e não me contaram deixa eu procurar saber o que aconteceu aqui e aqui ó eu tento fazer bastante ambientalização pra eles pra eles poderiam ficar o mais à vontade possível esses aqui são tocos que eram de um pé de pipi que tinha que ir em casa que caiu e eu largo aqui tem um tá todo furado assim ó eles devem fazer um buraco pra desgastar o bico ali tem outro aqui tem outro e é a diversão deles esses tocos porque tinham se distraídinho esperinho se deixar aqui estranhinho ali em cima descansando um machinho e eles ficam super em paz essas codornos que ficam aqui embaixo cadê uma duas três quatro machinho ali ó machinho do face ó a feminha dele ali ancestral casalzinho lavando que tá sempre junto eu acho que vai ser mais bonitinho do mundo eles dois terem lavando e nos grudarem um do outro tá mais mancinho de todas e mais tarde quando eu voltar aqui provavelmente já vai ter ovo tanto das chinesinhas quanto das japonesas daqui a pouco elas começam a botação de ovo que tá cedo ainda e aqui vocês vão e vocês vão reparar que aqui dentro do viveiro tem apesar dele ser todo fechado todo murado não ter exposição delas para o mundo exterior vocês vão reparar que tem bastante toquinha tem uma toquinha aqui tem outra toquinha aqui tem essas telhas que eu coloquei de fora a fora que são para elas se esconderem porque o instinto delas especialmente das chinesinhas que são essas bem pequenininhas é estar sempre escondidinho o instinto delas não é ficar passando assim no aberto para lá e para cá normalmente elas sempre dão a volta por dentro das telhas e vão para onde elas querem isso foi inclusive um dos fatores que contribuiu para que aquela lavandinha aquele casal de lavandinha ali tirasse filhotes a fêmea chocou acho que o ninho dela ainda está aqui dá para ver aqui quer ver tanto que é despreocupada da vida desmanchou já mas era bem aqui nesse cantinho aqui da telha está vendo o montuadinho de mato esse montuadinho de mato aqui era o ninho dela e ela chocou aqui os seis filhotinhos que o floquinho matou todos mas tudo bem não vou ficar chateado não porque eu já estou juntando mais ovinhos para a polpa chocar e aí eu mexo nas telhas elas ficam em volta de mim achando que eu vou achar uns grilinhos para elas mas não tem mais vocês já comeram tudo minhas filhas deixa eu ver aqui eu estou mentindo para minhas filhas não tem não ah mas tem um formigueiro aqui já é graça o suficiente para elas acharam um formigueirinho comem tudo gente um detalhe aqui no meio desse tanto de cachorro ela é adotada e é chico puro ele é chico puro e é adotado ele é lulu da pomerane e é adotado ela é vira latinha e é adotada e ela é vira latinha e é adotada mas uma das histórias mais interessantes que a gente tem aqui é a da valente por que a valente quando minha prima achou ela embaixo de uma árvore tinha um pé de manga para ser bem exata aqui em umas quadras para frente de onde a gente mora ela sempre foi pretona assim só que quando a gente achou ela ela estava tão suja mas tão suja da terra vermelha que tem aqui em Palmas que ela estava laranja e eu achei que eu tinha descoberto uma cor nova de cachorro porque eu nunca tinha visto uma cor de cachorro daquela e aí eu fui dar banho nela e eu descobri que ela era preta que o negócio era sujeira por isso que ela estava vermelha daquele jeito e a valente ela tem uma doença que se chama calazar eu não sei se na cidade de vocês o calazar existe mas aqui no Tocantins infelizmente ele existe e de um modo bem rápido e simples os tratamentos dele se assemelham a um câncer porque ele afeta diretamente o sistema hemológico e tudo mais então ela tem que estar sempre tomando remédio ela vai sempre no veterinário mas é uma das cachorras mais amadas esse aqui é o rabo da minha gata que resolveu ficar com ciúme e vir aqui é uma das cachorras mais amadas e mais carinhosas que existe no planeta Terra como vocês estão vendo e ela está com a gente tem 5 anos já ela já está até com o bigodinho branquinho mas é por causa do tratamento então ela acaba envelhecendo mais cedo mesmo e é essa a história da valente e ela tinha outros irmãos ela tinha 4 irmãozinhos só que infelizmente eles não resistiram só quem resistiu foi ela e os irmãos dela não faleceram com a gente a gente já tinha doado eles a gente resolveu ficar só com ela porque ela era a menorzinha você tem uma noção tanto que ela era pequenininha né Bepeto você lembra que a gente tinha medo das galinhas te confundirem com um rato minha filha eu juro pra vocês a gente tinha medo de as galinhas confundirem ela com um rato de tão pequenininha que ela era e hoje ela é estrangulha que esse cachorro é enorme mas essa é basicamente a história da valente uma cachorrinha resgatada que foi achada no meio da rua passando fome com os irmãos encontrou um lar cheio de amor de carinho de gente maluca e hoje essa canela é enorme olha o pelo dela o tanto que brilha quem vê não pensa que ela faz tratamento com uma doença séria que nem calazar muitos veterinários quando olham pra ela acham que ela é saudável inclusive só quem sabe que ela tem o calazar é a veterinária dela mesma né minha filha porque ela é uma cachorra muito saudável e eu não tenho problemas com elas em relação aos meus bichos viu e essa é a história do bebê peto mais carinhosamente conhecida como valente mas meu apelidinho é bebê peto porque bebê peto porque olha a minha cor né gente eu não tenho 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 eu não tenho